Obrigada Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, queria cumprimentar os Srs. e as Sras. Peticionárias a agradecer esta petição, não só pela petição, mas fundamentalmente pelo que a petição propõe, esta Carta para a Participação em Saúde, um documento muito participado, um documento que contribui para aquilo que nós queremos da construção da cidadania em Portugal, muitas organizações, muitos encontros na própria definição do projeto e devemos saudar esta vivacidade da sociedade civil neste processo. Esta Carta para a Participação Pública em Saúde vem ao encontro daquilo que deve ser um pilar fundamental dos serviços de saúde no século XXI. E o tema ainda é mais pertinente no momento em que discutimos neste Parlamento uma nova Lei de Bases de Saúde que se pretende adaptada aos novos tempos e às novas realidades. A OMS, o Conselho da União Europeia e a União Europeia defendem a necessidade de assegurar a participação pública no âmbito do sistema de saúde. O projeto de lei de base apresentado pelo governo quer centrar o SNS numa resposta pública nas pessoas como centro de toda a política pública de saúde e vai ao encontro das recomendações das organizações internacionais e desta petição. O projeto de lei de base do governo, em conjunto com os projetos de lei de base apresentados por todas as bancadas, encontra-se na fase de trabalho na especialidade. A Carta para a Participação Pública em Saúde deve ser enquadrada pela Lei de Bases e por isso é entendimento do Partido Socialista que se deve legislar sobre participação pública após a aprovação da nova Lei de Bases. Mas o Partido Socialista considera fundamental dar um passo de imediato no sentido de promover mais e melhor participação. E por isso já demos a entrada de um projeto de resolução que recomenda ao governo que implemente e desenvolva mecanismos transversais e efetivos de participação pública das pessoas com ou sem doença e dos seus representantes na definição, implementação e avaliação da política de saúde no serviço público, privado e social. E esperamos que esta nossa resolução seja acompanhada por todas as bancadas com o compromisso de após a Lei de Bases voltarmos a revisitar a possibilidade de legislação de outra natureza de uma lei para que esta Carta para a participação pública de saúde se torne uma lei de Portugal. Obrigada.